E aí, cara, acabou de lançar aqui, cara, o trailer do FIFA 18, do FIFA 19, eu, cara, acabou de lançar, tipo, há 5 minutos atrás, confirmando que vai ter a Champions League no jogo. Eu tô gravando esse vídeo muito rápido aqui, é, pra postar rápido pra vocês também, pra vocês verem aqui a minha reação. Eu não vi ainda, eu só vi que, tipo, no título tá assim, FIFA 19, Champions League, então, meu Deus do céu, cara, vamos mudar, cadê, eu me perdi aqui no trailer. Vamos procurar aí, antes de mais nada, já vai deixando aquele seu like aqui, por favor, não esquece de deixar aquele seu like aqui no começo. E se for a primeira vez que você aparece aqui no canal, se inscreve aqui embaixo também, beleza? Nos próximos dias aí, vários vídeos sobre FIFA 19, é, FIFA 19, né, a gente até se perde aqui. Enfim, vamos lá, cara, meu Deus do céu, é muita animação. Vamos lá, eu vou, eu não vou botar o título gigante, o trailer gigante, porque a EA sempre dá flag nesses trailers, ele sem, eu não posso postar. Então eu vou botar ele pequenininho aqui, assim, pra eles se ver juntos, tranquilo? Então bora lá. Meu Deus do céu, cara, olha só esses gráficos, caraca, maluco. Nossa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, peraí, 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 eu tô sem som. Caraca, vai, 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 vai. Deixa eu abaixar um pouco. Quando eu era criança... Nossa, é o Cristiano Ronaldo falando em português, é o Cristiano Ronaldo falando em português, velho. Ah, não. É preciso de determinação e vontade de vencer. Até mesmo nos momentos mais difíceis... Caraca, maluco, olha o Guardiola. Nossa senhora, com esse casaco, tá muito incrível. Na moral, os gráficos, nossa... Tu tens de continuar a acreditar. Wederson. Esta é a tua oportunidade que eu te mostro ao mundo. Caraca, maluco. Nossa, que imagem aquela do CR7 olhando pra ele mesmo. Olha só isso. Nossa senhora, hein. Nossa. Que irado. Caraca, eu esperei tanto por isso. Meu Deus do céu. A boa licenciada. Nossa senhora. Neymar também tá no trailer. Caraca. Caraca. Mano do céu. 28 de setembro. 28 de setembro. Caraca, cara. Meu Deus, pessoal. Acho que a minha reação já diz tudo, né. Tudo que eu queria na minha vida tá nesse trailer. Não tem nem palavras, na moral. Finalmente a Champions League. Vocês não tem noção do quanto isso eleva o FIFA de patamar. Sério. É outro jogo você jogar com tudo licenciado. A bola. Não precisa mais ser aquela bola toda estranha. Quem jogava na Champions League. Que era fingindo ser umas estrelas. Não. Agora é tudo licenciado. Velho. Vai tocar aí no zinho da Champions. Já imaginou isso? Caraca, cara. Vai ser muito da hora. Meu Deus do céu. Que novidade fantástica. Que felicidade poder gravar esse vídeo aqui pra vocês. E enfim. Deixa aqui o seu like aí se você estiver animado. Cara, esse é um vídeo bem mais rápido. No futuro eu vou fazer aí amanhã. Sei lá. Depois de amanhã. Vou trazer mais informações aqui pra vocês. Esse é... Nossa, velho. Esse é só... Caraca, cara. É assim. Absurdo, pessoal. Muito da hora. Muito, muito, muito da hora. Tô muito... Agora aumentou 15 mil vezes a minha expectativa. Já imaginou? Ainda tem que lançar... Ainda tem que anunciar muita coisa. O Alex Hunter. Imagina jogar com o Alex Hunter na Champions, velho. Caraca. São tantas possibilidades, pessoal. Enfim. Deixa aqui o seu like aí, então. Não esquece de se inscrever também no canal. E é nóis. Tamo junto. Valeu. E... Até o próximo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí